Entra lá, entra, vai! Anda! Miguel, Miguel, dá espaço! Bananas é para este lado! Vamos embora, Mariana! Vamos embora! Vamos pronto, Mariana! Vamos embora! 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 Vou Leon, Sara, Vexructo Colon, Voltos. Vexecvo, Agora! Sitos. Vexec свою Casa, Vexec Wild, salt on iron pois. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.